Olá, meus amigos do Notícia da Astronomia, galera, sejam todos bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal, então hoje, galera, antes disso, na verdade, a gente agradece a todos os amigos aí que se inscreveram no canal, que estão aqui com a gente todas as semanas, galera, com live semanal, se você não é inscrito aqui, galera, aproveite, se inscreva, deixa o seu like aí, pode deixar também os seus comentários, galera, hoje aqui no Notícia da Astronomia a gente tem um vídeo bacana aí para passar para vocês sobre um exoplaneta, galera, um exoplaneta aí, o VASP 17B, galera, vamos ver a sua atmosfera aí e uma curiosidade, né, uma curiosidade na sua atmosfera, galera, vamos ver o que realmente foi essa matéria, então, galera, a gente já compartilhou aqui, né, essa imagem que está do lado aqui é uma ilustração, tá, depois eu vou passar um videozinho mais ou menos como é que se baseia esse exoplaneta aqui, tá, mas a gente vai à matéria agora, né, agorinha mesmo, né, galera, então é isso, esse exoplaneta, galera, esse é tipo um Júpiter, né, mas só que é quinto, né, ele está muito próximo da nossa, da estrela, que é quase parecida com a nossa, né, é uma estrela também anã amarela e ela está, a distância aqui da Terra está a 1.300 anos-luz de distância aqui, gente, tá, então, o que que esse exoplaneta tem que os outros não têm? É essa informação que eu vou passar para vocês, então, galera, esse VASP 17B, ele foi descoberto em 2009, tá, 2009, então, e a sua atmosfera, né, a sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, né, com apenas, com pequenas quantidades aí de vapor, de água e de carbono, tá, de óxido de carbono, desculpa, de óxido de carbono, então, em 2023, né, o telescópio James Webb observou esse exoplaneta usando o instrumento de infravermelho, tá, essas observações revelaram que a atmosfera do planeta contém nuvens feita, de nanocristais de quartzo, olha aí, hein, esta é a primeira vez que o quartzo foi identificado em um exoplaneta, e também é a primeira vez que qualquer espécie específica de nuvem foi identificada em um exoplaneta em trânsito, gente, olha só, hein, que descoberta, hein, então, e falando na descoberta, né, das nuvens desse planeta, né, que tem na sua atmosfera o quartzo, gente, né, que é um avanço significativo aí na compreensão da atmosfera desse exoplaneta, né, então, o quartzo é um mineral comum aqui na Terra, né, mas a sua formação em outros mundos é um mistério, gente, então, tá, a, essa descoberta, essa descoberta de nuvens de quartzo no VASP 17b, sugere que a formação de nuvens em exoplanetas podem ser semelhante à formação de nuvens na Terra, olha aí, hein, isso pode ajudar os cientistas a entender melhor aí como os exoplanetas, né, evoluem e como eles podem ser habitáveis, olha só essa informação, hein, gente, vão colocar aqui para mim, vão trazer aqui para mim, eu vou colocar até outra imagem aí para vocês, vou sair daqui, vou sair daqui, já vou compartilhar outra imagem aí para vocês, galera, mais ou menos, essa, essa imagem aqui, ó, é, é que eles, né, que o James Webb conseguiu identificar esse quartzo, né, esse quartzo, né, no seu espectro, né, então, olha aqui, galera, então, nessa informação, não sei se está aqui, acho que o pessoal está conseguindo ver, né, então, nesse gráfico aqui, foi descoberto esse espectro, aqui, ó, então, aí o mistério, gente, aí vem o mistério, né, que esse quartzo é encontrado aqui no nosso planeta, né, agora em outro exoplaneta, caramba, hein, é um machado em tanto, né, galera, então, está aí, está o gráfico aqui, eu vou passar também, eu vou compartilhar outro vídeo para vocês, tá, vou compartilhar outro vídeo aqui para vocês, para vocês verem a dimensão do planeta, tá, também é ilustrativo, tá, galera, é ilustrativo, mas isso aqui revela e revela muito, revela, revela muito, galera, deixa eu, deixa eu, eu ocultar aqui, deixa, vamos aqui, então, para vocês verem como, como esse exoplaneta, né, é, foi descoberto, né, no caso, caso que ele foi descoberto em 2009, né, mas claro que, como é um planeta que está muito perto da sua estrela, é para vocês verem, ele está muito perto da sua estrela, galera, olha ali, aqui, mais ou menos, como ele se comporta diante da sua estrela, galera, vou passar aqui rapidinho, aqui, eu vou aumentar a velocidade, tá, aumentar um pouquinho a velocidade do planeta, tá, então, está aí, mais ou menos, esse exoplaneta, galera, que ele está muito próximo da sua estrela, olha só, então, mais ou menos, é assim que ele se comporta, né, e isso aí, é, na verdade, a sua atmosfera, é, como ele está muito perto, o James Webb conseguiu, é, analisar a sua atmosfera, né, o planeta passa em trânsito, né, à frente da sua estrela, e aí, é descoberto, é, na sua atmosfera, né, esse quarto, galera, como outros, é, 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 componente, né, da sua atmosfera ali, né, é incrível, galera, incrível, e, e está a mais de mil e trezentos anos-luz, hein, gente, mil e trezentos anos-luz, tá aí, esse exoplaneta, galera, é uma informação importante para a astronomia, né, né, para a ciência, né, saber que outros planetas também têm as mesmas, as materiais que aqui na Terra tem, galera, essa que é a, que é a sacada, né, do James Webb, né, ele consegue ver a atmosfera desse exoplaneta, né, o, é, o Spitzer, né, e outros telescópios também analisam, é, esses, esses exoplanetas, mas não com essa qualidade, não com essa, é, com essa precisão toda, né, desses elementos que orbitam essa estrela, né, então, tá aí, galera, mais ou menos como é que se comporta esse exoplaneta perante a sua estrela, é um, é um Júpiter quente, né, galera, é um Júpiter quente, ele está muito próximo da sua estrela, mais ou menos assim, então, tá aí essa informação, informação importante aí, né, muitos estudos vão ser, né, é, revelados daqui pra frente, né, claro que outros planetas, outros exoplanetas também vão estar na mira, né, que é de importante, de importância aí, né, para que os estudos também, é, vão ser realizados, né, se outros planetas também tenham o mesmo material, né, vou dar uma acelerada aqui no sistema, hein, vou dar uma acelerada aqui no sistema, para vocês verem, opa, dei um acelerado, uma, muito, vamos chegar mais perto, mais perto dessa estrela, desse planeta, que é fantástico, hein, galera, deixa eu colocar aqui, para vocês aqui, então, tá aí, galera, essa informação é bacana, é, então, é mais ou menos assim, galera, vocês estão vendo ali, né, que o planeta passou em frente à sua estrela, e nisso aí, o telescópio conseguiu, é, fazer esse análise nesse planeta, tá, na hora que ele passa em frente à sua estrela, ali, tá revelado, a sua atmosfera, olha só, hein, que precisão, galera, então, tá aí, ó, mais ou menos assim, fantástico, hein, tecnologia, deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui, então, galera, essa foi mais uma matéria aí para o canal, espero que tenha gostado, galera, não se esqueça aí de se inscrever aí, tá, se gostou aí, galera, deixa um like aí, deixa um like aí para a gente aí, e eu faço um convite para todos aí, a participar aí das nossas lives, às segundas-feiras, hein, às segundas-feiras, às 20 horas aí, eu e Alisson Mineiro Martins, é, todas as segundas-feiras, nós estamos fazendo live aqui, e às vezes com convidados especiais, tá, então, galera, é, não se esqueça, tamo junto aí, até a próxima. E até a próxima.